Olá, eu estou aqui para nos despedirmos do Operação Quarentena. Desde que os casos de coronavírus começaram a aumentar no Brasil, que as principais preocupações da rede de escolas adventistas têm sido duas, cuidar da segurança dos nossos alunos e minimizar ao máximo os prejuízos acadêmicos sofridos por eles. Isso fez com que a gente mantivesse as escolas abertas até o último momento em que as autoridades determinaram a suspensão das aulas como medida preventiva para conter o avanço do Covid-19. Quando isso aconteceu, nos vimos em meio a algumas situações que foram definidas pelos órgãos que regulam a educação no nosso país. O MEC, os estados, os conselhos estaduais e os sindicatos. Em primeiro lugar, nós não estávamos autorizados a compensar as aulas presenciais com aulas virtuais. E, em segundo lugar, nenhuma escola da nossa região poderia decidir quando e como as aulas retornariam. Tudo o que podíamos fazer era esperar que novas determinações fossem divulgadas. Porém, nós decidimos que não iríamos esperar parados. Por isso que criamos o projeto Operação Quarentena. Nosso objetivo sempre foi nos aproximarmos das famílias dos nossos alunos nesse momento difícil, oferecendo a eles uma maneira de continuarem aprendendo, mesmo que informalmente. Contratamos uma equipe de profissionais de elite. Fizemos tudo dentro da legalidade e com o devido respeito às autoridades que coordenam o ensino básico no Brasil. Eu acho que eu posso dizer que o Operação Quarentena foi um dos projetos mais incríveis que realizamos. Interagir com vocês todos os dias fez com que tivéssemos várias memórias que ficaram guardadas com carinho na gente. Porém, recebemos a notícia de que alguns estados da nossa região haviam decretado férias para as escolas públicas e privadas. Entendemos que esse período de recriação e de descanso precisa ser vivido, mesmo que em circunstâncias tão atípicas. Quando os alunos voltarem às atividades normais, precisarão de muita energia para encarar um restante de ano que será bastante puxado. E foi por isso que decidimos encerrar o Operação Quarentena, respeitando as férias dos professores, dos funcionários, das escolas e, principalmente, dos nossos alunos. É bom esclarecer que nem todos os estados decretaram férias. Se esse for o seu caso, a escola na qual o seu filho está matriculado continuará entrando em contato com a sua família para informar vocês sobre quaisquer alterações ou novidades neste assunto. Em nome de toda a equipe do Operação Quarentena, eu agradeço muito a vocês por todo esse tempo que passamos juntos, nas tutorias, nas atividades e no Quarentena Quest. Estamos atentos às orientações das autoridades governamentais para saber quando poderemos finalmente retornar às atividades normais de aula. Enquanto isso não acontece, nós estamos sempre orando pela sua família para que Deus guarde vocês e os proteja. Um abraço bem apertado e a gente se vê!